Foi na BR-467, próximo ao trevo Cataratas, em Cascavel. A polícia militar foi acionada por conta do acidente, mas quando chegou ao local, encontrou mais de três toneladas de maconha em meio à carga de soja. Segundo relatos de testemunhas, o motorista fugiu do local após o acidente. Uma carreta carregada com soja, trafegada pela BR-467, de Toledo, sentido Cascavel, quando nas proximidades do trevo Cataratas acabou tombando e na marginal, em meio à soja derramada no chão, foi encontrado diversos tabletes de maconha, totalizando mais de três toneladas de maconha. Segundo testemunhas, o condutor se evadiu em veículo Gol e até o momento não foi localizado. O corpo de bombeiros utilizou uma mini-escavadeira para retirar as drogas. Os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.